E aí, Albert, seja bem-vindo! E aí, Gabi, tudo bem? Galera que vai chegando, se inscreve no canal. Cara, por que tá dando limitado, velho? Por que tá dando limitado? Não fala o palavrão e tá dando limitado, cara. Galera, vocês estão recebendo, como fala, comercial? Já agendei a live, tá? Vocês estão recebendo o comercial? E aí, Tiagão, beleza? Quero sim! Galera, pra participar do sorteio, tem que se inscrever no canal e deixar o like. Galera, coloca F5, vê se tá tendo comercial. Cara, por que, mano? Na moral, velho. Nossa! Vamos torcer pra isso não cair, hein? Nossa, que surpresa. Não, velho, eu não sei por que não tá, mano. Na moral, cara. Galera que vai chegando! Não, não é exclamação F5, é pra apertar F5, atualizar. Não, mas tem que ver, tá tendo sim. Se tiver, beleza. Não acredito, não acredito. Galera que vai chegando, se inscreve no canal, que não é inscrito ainda. Não, não. Meu pai, me lasquei. Parou, 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 parou. Mas vou pensar! E aí, Cauã, seja bem-vindo, Cauã, vai, 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 vai. Vai que dá tempo. Não dá mais. Morreu geral. Tá, peste. Galera que vai chegando, se inscreve no canal, galerinha. Bora bater 100 likes, falta 2 likezinhos pra 100. E é Leonardo Brito, beleza? E aí, Cauã de Melo, tudo bem? Galera, ó, pra participar do sorteio, tem que deixar lá em descrição, é importante, deu certo? Paragaro, agora o Chikamaro. Meu Deus, vocês mudam de nick, hein? Não, ô, Mac, eu perguntei se tá tendo comercial, cara. Porque o meu bagulho, o meu YouTube tá toda hora ficando no amarelo, velho. Cara, não tem nada de errado aqui, velho. Cara, até Mortal Kombat do maluco lá é monetizado, mano. Galera, que vai chegando, se inscreve no canal, galerinha, que não é inscrito ainda. Deixa aquele like. Sai, sai. Sai, meu filho, sai do buraco. Eu tenho que... Ah, mano, tô tomando um raio na cabeça. Olha, tá ficando tudo amarelo, ó. Mas não entra. Três amarelo. Não, não tá. Tô no jogo. Né, por causa que tem algum... Era melhor usar o título do outro, hein? O título que tava verdinho. Ah, mas é a mesma coisa, mano. Eu não sei por que tá assim. Tinha também. Vai, vamos ficar aqui, vai. A área dessa inscrição? Não tem. Não, mas de tiro é liberado. Galera, vai chegando, se inscreve no canal, galerinha. Quem não é inscrito tá aí ainda, hein? Vê se tá tendo comercial aí, galera. Quem recebeu o comercial aí, fala um, galera. E aí, se que bem-vindo. Peraí que eu vou aceitar. Tá. Não é tudo da hora que tem. Galerinha que vai... Galera, que vai chegando, se inscreve no canal, galerinha. Quem não é inscrito tá aí ainda. Deixe aquele like. Vou logar a minha conta aqui. Pra ver se tem. Então vê aí. Galera, vai chegando, se inscreve no canal, galerinha. Bora bater. 110 likezinhos. Lembrando aqui o sorteio. Pode acontecer a qualquer momento, hein? Atualiza, Dênia. Atualiza. Tá com 104 likes. Tá bugado tudo o YouTube pra mim. Tá bugado tudo, cacai. Ainda não, Elber. Vou soltar todo o gift card a qualquer momento, galera. A qualquer momento. Toda uma vez. Então deixa aquele like. Vai pegar pra duro. Segue bem-vindo, mano. Pra participar do sorteio e deixar o like e inscrição. Aqui na tela tá certo, galera. É só deixar o like. Não, não precisa tirar o like pra testar, não. Parece que vocês bebem, gente. Tá na tela, tá certo. Meu Deus do céu. Vai cair, vai cair. Eu vou morrer. Tenga bem-vindo pra play, beleza? De maria, como? Não dá ação flash, o bagulho cai. Galera que vai chegando. Se inscreve no canal que não é inscrito, galerinha. Like, like, like aí, hein. Aceitando a galerinha aqui, galera. Eu não sabia que tava dando tudo amarelo, né, produção? Por isso que eu não falei. Galera que vai chegando, se inscreve no canal, galerinha. Quem não é inscrito, deixa aquele like, hein. Likezão, hein. Bem-vindo, Belo. E aí, Felipe Martins, beleza, mano? Pra participar do sorteio tem que deixar like e inscrição, hein. Não sei porquê, mano. Tá ficando amarelo o bagulho, velho. Na moral. Prontinho, galera. Só um minutinho. Galera que vai chegando, se inscreve no canal, galerinha. Quem não é inscrito? Bora, 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 que bora, bora, que dá ali. Não sei, produção. Não sei, não sei, não sei. Galera, me adicionando na conta nova aí, galera. Quick 11. Quick 11 é meu nick. Galera que vai chegando, se inscreve no canal, que não é inscrito, galerinha. Bora deixar o likezão, hein. A qualquer momento, eu vou soltar o gift card, hein, galerinha. Tem que estar inscrito no canal e deixar o like. Bora bater 120, galera. Tem que ser bem-vindo o Matheus Guibeiro, beleza? Pode deixar que eu vejo a de atida daqui. Bom lanche, bom lanche, bom lanche. Bom lanche. Ah, mas se não tiveram os caras chegarem pra cruzar? Tem que ser bem-vindo o Pedro Lourenço. Seja bem-vindo o Glaciane, tudo bem? E Vanessa, beleza? Galera que vai chegando, bora deixar o likezinho, galerinha. Se inscreva no canal, galerinha. Quem não é inscrito ainda, hein. E aí, Todoroc, beleza? Galera que vai chegando, bora deixar o likezão, hein. Me adicione aí que eu tô acertando a galera, hein. 120 eu troco de mapa. Lógico que eu cago, todo mundo caga, pô. O que é isso? O que é isso? Obrigado pela pizza Pro Player Player Pro Player Player Galera, meu áudio tá bom 120 likes Um monte de mapa, hein Galera que vai chegando Se inscreve no caso Que bom, mano E aí, Miguel Eu vou ficar Quer saber de uma coisa? Eu vou subir por lá Que é melhor Seja bem-vindo, Elber Beleza, Elber? Oh, meu Deus do céu, velho Sai de cima, cara Mais água, gente Tô morrendo de sede Tô vendo tsunami aqui E não me dá água Pega água pra mim, cacaio A estátua da liberdade Meu pai do céu Nova York está tendo tsunami Vindo os tempos Galera que vai chegar E aí, Miguel, beleza? Depois joga bônus no Cabe quanto, Miguelzão? Fala aí, Felipe Fui, quantos gift cards? Vou te sortear um hoje Mas assim Tem que deixar like e inscrição Se eu ver que não tá compensando Eu não libero não, hein E você, porque eu esqueço Tem que deixar like e inscrição É uma ameaça Tarefa Voltou pro canal, hein Muito bom É muito gênua, velho Já caiu de novo Não, isso aí é É muito gênua, velho Já caiu de novo Meu Deus do céu E aí, galera Volta a bater 840 likes Vou virar o Siqueira Campos Vou falar pro galera Queima ou não queima? Queima, Quick Quick e Siqueira E a cunhada? Se quer bem-vindo, cunhada Beleza? Queima ou não queima? Começar a queimar todo mundo Que bom que votou pro canal, hein Muito bom Se quer bem-vindo, Luiz Meu Deus do céu Não Dá pra você ver aí, cabeça de pudim Não precisa ver lá Isso aí tá no estúdio, cabeça de pudim Tá aí, produção Tá aí Meu Deus Dois anos de YouTube Não sabe Cabeça de punico mesmo E aí, mini pão Beleza, pãozinho? Galera, 150 likes Eu troco de mapa, hein Bem-vindo, Lilia E Miguel, beleza? A fiota é minha filha A fiota é minha filha Já vim que é meu filho Eu toco na sua cabeça Se você ficar mostrando o dedo no meio pra mim Tava escondido, né? E em dramas Galera, tem gente que come aveia Agora a produção A produção passa aveia no corpo A aveia Passa aveia, ó Passa aveia Tem gente que come aveia Quem come aveia aí Abel passa aveia no corpo Come aveia Like, like, aí Conta a piada aí, Luizão Obrigado pelo carinho, mini pão Quick 11, galera Quick, cabeça de nebulosa Não, eu falei, não O Felipe Martins é cabeça de marmita Cabeça de marmita Cabeça de marmita